É possível estar focado no oposto vibracional do que você realmente deseja sem ter consciência disso. É como outro extremo de uma varinha. Quando você pega uma varinha, pega em ambos os extremos. O exercício da pivotagem vai te ajudar a ficar mais consciente de que extremo da varinha que você está ativando naquele momento. O extremo relacionado ao que você quer ou o extremo relacionado à ausência do que você quer. O contraste do seu tempo, espaço e realidade é extremamente útil, pois ajuda a focar os seus pensamentos. Quando você sabe o que não quer, você também sabe até com mais clareza o que é que você quer. E quando você sabe o que quer, você também sabe até com mais clareza o que você não quer. Assim, sua exposição ao contraste lapida seu foco e faz com que você traga à luz novas preferências e desejos. Na verdade, este contraste valioso assegura a eterna expansão. O exercício da pivotagem é sempre o primeiro passo no início da alavancagem do seu hábito vibracional, pois este é um exercício que te ajuda a definir com mais clareza exatamente o que você quer. Mas como normalmente há uma ampla gama de variação no extremo da varinha e outra no outro extremo, você normalmente não alavanca a sua vibração de forma imediata só com a declaração do seu desejo. Por exemplo, quando você está doente, você sabe muito claramente que quer estar bem. Ou quando você não tem dinheiro suficiente, você sabe claramente que quer mais dinheiro. Agora, voltando sua atenção ao que você realmente quer e mantendo sua atenção sobre o que quer, você vai começar a vibrar ali, naquele assunto. Sua consciência do que não quer te ajuda a identificar o que você quer. Em outras palavras, conforme você verbaliza o seu desejo, sua vibração pode não se compatibilizar com as suas palavras. Mas se você continuar o processo da pivotagem, ou seja, se você sentir a emoção negativa que te ajuda a saber o que você está focado em algo que não é desejado, você vai parar e vai dizer, eu sei o que eu não quero, então o que é que eu quero? Assim, com o tempo, você vai mudar o tema da sua vibração. Pouco a pouco, você vai redirecionar a sua vibração e a vibração melhorada se tornará o seu pensamento dominante. Veja esse exercício de pivotagem como uma alavancagem gradual do seu ponto de atração e aprecie os resultados positivos que necessariamente se seguirão. Não é possível que você dê a sua atenção consistente a algo que você queira e não receba, pois a lei da atração garante que qualquer coisa na qual você se foque predominantemente vai fluir para dentro da sua experiência. Você nunca vai estar num estado onde haja apenas emoção positiva pura, pois em tudo o que você deseja há sempre um contraponto automático e natural, que é a ausência do que você deseja. Assim, o seu trabalho é definir o que você quer. Então, de uma maneira muito deliberada, direcionar os seus pensamentos na direção dos seus desejos. E a orientação emocional que se segue vinda do seu ser interior, sentida em termos de emoção negativa ou positiva, vai te ajudar a saber em que lado da equação você está. Você está pensando no que quer ou na ausência do que não quer. Comece agora este exercício e com certeza você vai ampliar a sua capacidade de atração. Saiba mais detalhes deste processo no nosso site www.leidaatração.tv Aproveite e conheça também o nosso método alfa, o curso da Lei da Atração, feito através de e-books e arquivos em MP3 que te ajudam a colocar a Lei da Atração em prática. Shout it out and release it. Shout it out and release it.